Ares e Lugares Eles faziam xixi, cocô Estranho, né? Esquisito Agora que a gente está em privada Aqui a gente vai ver o marco de Sesmarim É uma forma das pessoas mostrarem Que naquele local tem dono Aqui tem chaves, fechaduras antigas Aqui a gente vai ver um baú Urna de eleição É a urna onde o povo votava Aqui a gente vai ver uma carruagem Aqui a gente vai ver Onde quando os escravos não faziam as coisas Os homens prendiam Tipo assim, esse daqui prendia os braços Esse também Aquele dali, no fundo, que tem uma mão Prendia a cabeça Aqui, a palmatória Nossa, isso dói Aqui a gente vai ter alguns detalhes, né? Do sucesso da forca Onde tirar dentes por enforcar Castiçais Calice e por patena Tão de nome, difícil isso Aqui a gente tem uma imagem De quando leva na procissão Aqui a gente vai ver Alguns instrumentos musicais Que usava durante a missa Parece que ele vai jogar flecha na gente Não parece? Pois é, mas aí está Aqui tem alguns móveis Que o pessoal usava antigamente Olha esse armário Tá todo ruído, coitado Oi, eu sou Camila Eu acabei de mostrar algumas partes Do Museu da Inconfidência Espero que vocês estejam gostados Tchau Tchau